Tá brincando com o coelhinho, filha? Ah, mas é bem o Caju atrapalhar, né, Caju? Deixa ela brincar. Ó aqui, filho, ó. Que bonitinho. Caju, ela quer brincar com os coelhos dela, Caju. Brinca aqui com o seu porco. Isso. Né, Tina? Tá atrapalhando a sua brincadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.